Estamos aqui com o cientista político Pedro Célio Alves Borges, professor da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Ele vai nos ajudar a entender a movimentação política atual e os desdobramentos para as eleições do ano que vem. Obrigado pela sua presença, boa noite. Boa noite, Carlos Magno, Paulo Henrique, telespectadores. Boa noite, professor, meu professor, professor do Magno também, professor de muita gente aqui. Inclusive da nossa editora-chefe. É isso aí. Professor, não tem como negar que o governador Ronaldo Caiado e o Democratas e também o MDB são grandes forças políticas hoje aqui em Goiás. Agora eles estiveram juntos, também estiveram em lados opostos. Agora, para cada uma dessas partes, o que significa essa provável união para as eleições do ano que vem? Olha, para o MDB significa a oportunidade de buscar uma definição para o partido no próximo período. As grandes referências que o MDB de Goiás tinha se perderam desde que o Partido saiu do Poder, há mais de 20 anos, e agora se perde mais ainda com a aposentadoria de Iris Resende. Quer dizer, o MDB tem que se definir. Ronaldo Caiado está dando uma chance. O negócio é saber se o PMDB vai buscar essa definição através de um viés programático ou naquele velho costume de meramente se acomodar ao poder. O Daniel Villela seria uma alternativa interessante para ele próprio, para a carreira dele e para essa aliança, como vice na chapa do modelo? Quer dizer, como premissa, depende muito de que tendência o MDB seguirá, dentre essas alternativas que eu mencionei. É claro que Daniel Villela é uma liderança jovem, já disputou até mesmo o governo do Estado na última eleição, inclusive foi adversário de Ronaldo Caiado. Do ponto de vista da estratégia eleitoral, é algo claro que é importante. Agora resta saber qual é a do PMDB, em que tendência dos desafios de Goiás e do país o MDB jogará na próxima eleição. Agora, professor, como é que fica a situação do Gustavo Medanha, que é do MDB também, atual prefeito de Aparecida, ele que já demonstrou publicamente várias vezes o interesse de disputar também o governo do Estado. É de conhecimento de todo o Estado de Goiás que o prefeito de Aparecida é também uma liderança jovem, ele significa uma oportunidade de renovação para o PMDB, ou para o MDB, e através do reconhecimento de seu mandato em Aparecida e da estupenda reeleição que ele teve, ele ganhou uma proeminência muito forte dentro do partido e no conjunto da política goiana. Então, devido ao peso do município que ele administra, Aparecida, ele se torna uma alternativa que o PMDB ou o MDB pode apresentar nas negociações. Mas é uma tendência ou não? Não, olha, o MDB já deu alguns sinais. Os vereadores de Goiânia, com o diretório municipal, já se manifestaram publicamente em prol da aliança com Caiado. 28 prefeitos que o partido tem, dos 28, 27 no mesmo sentido. Apenas o Mendanha parece que vai para um outro lado. Então, pode ser que aí o MDB, nessa busca de uma identidade, ele já sofra uma fricção e que talvez seja até dissidência. Agora, e por que o governador Ronaldo Caiado decidiu atrair o MDB, já que em 2018 foram rivais e em 2022 ele quer ter o MDB do lado dele? Bom, o namoro de Ronaldo Caiado com o MDB já vem de um certo tempo, né? Ele nasceu em nome de uma oposição ao grupo político do ex-governador Marconi Perillo, a hegemonia que o PSDB teve aqui durante algum tempo. aproximou o Caiado e as lideranças do MDB no interior, na capital, com o Iris Rezende, com o Maguito Vilela, etc. E agora, Ronaldo Caiado procura consolidar essa sua liderança. Então, a hegemonia de Caiado aqui dependerá de um modo como ele conduzirá a oportunidade da sua reeleição. E não resta dúvida que o MDB é o partido de maior capilaridade no Estado. O senhor acha que o eleitor entende, o eleitor sobretudo daquele mais humilde, com menos informações e também mais autêntico? Ele entende essas alianças? Numa hora, um está atacando o outro e depois eles são amiguinhos. O eleitor entende isso? Olha, normalmente, no período das eleições, essas coisas são colocadas em debate público e aberto, inclusive pelos opositores, né? Os adversários colocam isso em tom de denúncia. Quer dizer, essa informação chega aos eleitores e eles acabam tomando as suas decisões. Mas nesse caso de Ronaldo Caiado e MDB, como eu disse, esse namoro já vem desde a outra eleição passada. O MDB apoiou o Ronaldo Caiado para governador. Quando o senhor fala em dissidência no MDB, o senhor fala do prefeito de Aparecido, Gustavo? É uma possibilidade. Se ele mantiver esse seu projeto pessoal e levar isso às últimas consequências, já se cogita, inclusive pela imprensa, de que há siglas aí que ele já está conversando, recebendo convites como possibilidade, como alternativa para ele levar adiante a sua possível candidatura. Até pelo que o senhor disse mesmo, tem os vereadores de Goiânia todos a favor dessa aliança. 27 de 28 prefeitos do Estado também a favor dessa aliança. A tendência, então, é que o Gustavo Mendanha saia do MDB. Essa não é uma tendência porque o MDB ainda não disse de que apito ele vai tocar, né? Porque o MDB já sofre desse problema há muito tempo, desde que ele saiu do poder há 24 anos aqui em Goiás. Isso não é só de Goiás, é nacional, né? Qual a linha programática desse partido? Em toda eleição, a gente sempre tem o MDB com três possibilidades. Ou ele pode ser contra, ou ele pode ser a favor, ou muito antes pelo contrário. Então, um partido que atua desse jeito, né? Às vezes ele tem dificuldade para se colocar, né? Muitas vezes o pragmatismo dessas lideranças faz com que elas se afirmem apenas em nome da sagacidade de se manter acoplado ao poder. Isso pode ser bom para os seus grandes líderes, mas para aquilo que o Estado de Goiás necessita pode ser muito pouco. Agora, professor, você acha que a opinião, a voz do ex-prefeito, ex-governador Iris Rezende, que atualmente se recupera da saúde, pode ter um papel decisivo aí nessa aliança ou não? A tendência é que, quer dizer, eu acredito que tem, mas a tendência é que isso seja cada vez menor. Até mesmo porque o próprio Iris já disse que pendurou as chuteiras. E, de fato, nós estamos vendo que é isso que está ocorrendo. Com esse agravamento do seu estado de saúde, nós vamos ver que a tendência é de ir e se retirar cada vez mais do centro político, do centro das discussões e negociações políticas. E qual deve ser o peso da eleição federal para presidente da República na eleição regional? Esse é um outro fator muito importante. A gente tem que estar atento a ele, porque em função da própria pandemia, em função da crise institucional, que tem um escopo nacional aí, e afeta muito cada um dos estados, afeta muito Goiás, quer dizer. O Ronaldo Caiado já tem uma definição muito clara de simpatia e de possível apoio a Jair Bolsonaro. E o MDB? O MDB não tem. Ele fica sempre em uma daquelas três possibilidades aí do ponto de vista nacional. Nós sabemos que as definições nacionais, elas não se reproduzem de maneira automática nos estados. Isso pode se diferenciar de unidade da federação a outra unidade da federação. Mas as negociações ainda vão dizer isso. Nós estamos, veja bem aí, há praticamente 16, 17 meses da eleição. Então, é provável, é provável que lá para o mês de março, abril, quando as vésperas das convenções partidárias estiverem esquentando, né? Aí nós teremos uma resposta para essa pergunta. Você acha que vai ser uma eleição pulverizada ou não? Vai ser mais polarizada? Em Goiás será polarizada. Com tendência a recrudescimentos, assim, até com violência, porque a gente tem notado que essa polarização nunca foi tão grande como agora, né? Esse quadro, ele pode vir a ser perigoso, mas eu acredito que em 2018 teve mais propenso a isto. As eleições de 2020 deram uma amenizada nessa radicalização. Eu espero que seja assim, embora nós já tenhamos sinais vindos do plano nacional, né? Especialmente do governo federal, que ele vai apostar na radicalização.